Um dos filmes mais esperados do ano pela Netflix, Agente Oculto, ganhará uma sequência em um spin-off. A notícia foi dada pelo próprio stream nesta terça-feira por meio de suas redes sociais. O universo de Agente Oculto está se expandindo com essa publicação. Uma sequência de Agente Oculto está agora em desenvolvimento com a estrela Ryan Gosling, os diretores Joey e Anthony Russo e a corretarista Stephen McFeeling para retornar. Na mesma publicação, a Netflix também lembrou que um spin-off está em andamento pelos aclamados roteiristas Paul Wernick e Rhett Reese, de Deadpool. Agente Oculto chegou na Netflix no último dia 22 e é baseado no livro The Gray Man, do escritor Mark Grenay. Apesar de uma má recepção da crítica especializada, o filme foi bem avaliado pelo público, com um índice de aprovação de 91% no Rotten Tomatoes. É, a crítica não gostou muito do filme não, mas o público a adorou. Agente Oculto acompanha o protagonista, devido por Ryan Gosling, arrancado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. Ele, que já foi um mercenário altamente qualificado e sancionado pela agência, agora é o alvo do mundo. Caçado principalmente por Huntsley, Chris Evans, um ex-membro da CIA, que não vai parar por nada até derrubá-lo. Six conta com a ajuda de Dani Miranda, Ana Ormas. O filme é dirigido pelos irmãos Anthony e Joey Russo, e ainda conta no elenco com Jessica Henwick, Alfred Woldar e o brasileiro Wagner Moura. Confesso que ainda não assisti esse filme, então não posso dar minha opinião sobre, mas vou tentar assistir nesse fim de semana. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós, mais vídeos a qualquer momento do dia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus